Oi lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe 4 ingredientes de cozinha que salvam o cabelo, lindona. Aqueles ingredientes que você usa no cabelo e fala, ô fiz alguma coisa diferente aqui, mudou. E eu que sou conhecida como a rainha dos cabelos, né? A rainha das receitas caseiras, trouxe pra vocês em primeira mão aqueles que eu gosto demais, ter sempre na minha cozinha pra fazer, tá? Pra usar tanto na pele quanto nos cabelos, tá lindona? Então já vai compartilhando esse vídeo aí com as suas amigas, compartilha bastante, tá? Eu tenho certeza que você vai acabar ajudando a sua amiga com essas dicas que são importantes, né? A gente saber como economizar um pouquinho, né? Usar um produto ali da cozinha que vai te ajudar demais, né? E também a gente entender quais são os produtos melhores pro nosso cabelo, então por isso que aqui no canal tem tudo pra você, tá lindona? Fala pras amigas seguirem aqui o canal também que aqui tem tudo sobre cabelo. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda ao canal Cabelos de Rainha, seja muito bem-vinda mesmo, lindona. Aqui a gente fala tudo sobre cabelo, pele, né? Autoestima e tudo mais. Vem fazer parte dessa família de lindonas, tá bom? E já deixa o like aqui nesse vídeo. E simbora! Vamos começar. Gente, dá pra fazer um bolo aqui quase. Muita gente, quando eu falo, geralmente de mingau, alguma coisa assim, fala, Júlia, eu fiz a receita, mas eu acabei comendo a receita, entendeu? Porque tava muito gostosa. E é isso, gente. Ingredientes naturais, essa coisa é gostosa, né? Você faz salquimia, você vai experimentando no seu cabelo. É uma coisa muito particular também, né? Tem pessoas que amam, tem pessoas que não se dão bem com alguns ingredientes naturais. Então eu vou apresentar aqui pra vocês alguns que, assim, tipo, é universal, tá? Eles são universais. As pessoas geralmente amam eles, tá? Então bora lá começar. Primeiro com leite, propaganda piracanjuba. Lindona, o leite, ele é rico em proteínas. E a proteína faz o quê? Ela ajuda na resistência do cabelo, no fortalecimento dos fios. Então sempre que eu falo pra vocês, usem máscaras com proteína na composição. Na máscara vai aparecer como proteína do leite, tá? Então essa proteína aqui é super importante. Além disso, como o leite é um líquido, ele tem ação hidratante nos fios. Então ele ajuda a reduzir o frizz do cabelo, ajuda a alinhar, né? Ele é super importante pra usar em receitinhas que você precisa de alinhamento do cabelo e redução do frizz. Tá bom? Você pode fazer um gauzinho ali, fazer uma misturinha. Com uma máscara que você não gostou muito pra dar aquela potencializada na máscara. Você pode colocar um pouquinho. Ou aquelas máscaras que vêm muito concentradas, sabe? Que você não sabe o que fazer com ela. Que é difícil de aplicar no cabelo. Coloca uma colherzinha de leite, tá? E mistura bem. Que vai ficar muito mais fácil e muito mais homogênea a mistura pra você aplicar. Além disso, também tem gorduras, tá? Tem carboidratos, tem gorduras na composição. Então o leite acaba tendo essa ação nutritiva nos fios também. Então por isso que é importante, tá? Ele é muito importante pra dar brilho no cabelo. E pra bebê também, né lindona? Esse aqui é do James Integral. Tô tomando semi-desnatado aqui em casa agora. Me fala aí, você gosta do integral, semi-desnatado ou desnatado, gente? O desnatado não tem gosto de nada, né? Tem gosto de água. Então eu sempre tenho integral em casa, que o meu marido gosta. E o semi-desnatado que eu gosto, tá? Tem um pouquinho menos gordura. Então bora lá, segundo ingrediente, lindona. O azeite de oliva. Esse tem que ter na cozinha. Você tem aí na sua casa o azeite de oliva? Tem que ter, gente. Tem que ter. Não só pra fazer as comidas. Eu gosto muito de refogar legumes. Mas assim, uma receita de pele, uma esfoliação que eu preciso que a pele não fique escamando, não fique muito ressecada. Eu coloco um pouquinho de azeite de oliva, porque eu sei que ele vai nutrir a minha pele, né? Ele tem ação antioxidante também, que vai combater os radicais livres e tudo mais. Mas vai estimular o colágeno na pele, né? Porque ele também tem vitamina K na composição. Então ele é muito legal de ser usado na pele e nos cabelos. No cabelo ele tem essa ação nutritiva, alinhadora dos fios que a gente ama, né? Quem ama fazer a humectação com azeite de oliva, me conta aqui nos comentários. Como ele é um óleo mais denso, eu gosto de usar ele misturado com óleo de coco, que é um óleo mais fluido, mais fininho, né? Se eu usar ele puro no cabelo, se eu deixar mais de uma óleo, ele acaba pesando um pouco o meu cabelo, deixando a minha raiz um pouquinho oleosa. Mas pra cabelos muito ressecados, pra cabelos cachados, ele é sensacional. Tá, lindona? Esse aqui, ele tem uma acidez 0,5%. É o azeite de oliva extra virgem. Deixa eu ver aqui. É, tem que ser extra virgem. Tá, lindona? Quinta linda é o nome desse azeite aqui. Maravilhoso demais. Maravilhoso. Ah, você também pode usar ele, uma gotinha só, pra baixar o frizz do cabelo. Você pode colocar um pouquinho também do azeite de oliva junto ali no seu creme, pra você fazer uma fitagem, se você tem o cabelo cachado. Então, ele vai te ajudar a segurar a hidratação mais do cabelo, vai reduzir o frizz, e vai fazer todo esse trabalho maravilhoso, tá? E agora, um famoso aqui no canal. Meu Deus, quantos vídeos já viralizaram, né? Há 10 anos atrás, aqui no meu canal. Eu uso no meu blog, lá no meu blog, Cabelos de Jaime, há 10 anos, gente. Amido de milho. A famosa Maisena. Maisena, gente. Quem aí tem Maisena em casa? Fala Maisena, Maisena, né, gente? Eu tenho mania de falar Mãezena, mas é uma coisa do sul. Eu não sei explicar uma coisa de mãe, mingau de mãe. Eu não sei o que me lembra, mas às vezes eu falo Mãezena. E é Maisena, né? Gente, isso aqui é antigo, hein? Quantos anos tem? 200 anos? Minha filha, faz um bolo fofinho, gostoso demais. Pra quem não sabe, você coloca uma pitadinha ali pra engrossar o feijão também, sabe? Quando o caldo tá ralinho, coloca uma colherzinha num pouquinho de água, mistura bem, e pega esse líquido branco e joga no feijão. E aí deixa esse feijão encorpar, você vai ver que vai encorpar muito mais rápido. Caldo, feijão, tudo mais. Gente, eu amo cozinhar, né? Então, não pode botar uma dica de cozinha aqui no meio desse vídeo, né? Então, lindona, como é que você pode usar ela no cabelo? Você pode misturar com o leite, fazer um mingauzinho. Então, coloca 100ml de leite, uma colher rasa do amido de milho, vai mexendo. Começou a encorpar, você já tira do fogo. Não deixa ficar duro, porque vai dificultar e passar no seu cabelo. Ou você pode misturar com água mesmo. Eu gosto muito de fazer com leite, porque o leite já tem a gordurinha, né? Tem uma ação mais nutritiva e também tem todos os minerais, tudo isso que ele tem, né? E o amido, gente, o que ele tem na composição? Ele tem carboidrato, mas ele também tem algumas coisas diferentes, tipo fósforo, cálcio, sabe? Algumas coisas assim, que ajudam no fortalecimento do cabelo. Mas a principal ação dele no cabelo é a hidratação. Por quê? Quando vira um mingau, uma polpa, que o seu cabelo recebe aquilo como algo úmido, né? Que realmente vai ali, não vá seu cabelo. Você pode deixar na cutícula do cabelo. Você lava seu cabelo com shampoo, aplica o mingau e deixa ali agindo 10, 15 minutinhos e enxaga o cabelo. Quando você tem essa ação de uma polpa no cabelo, pode ser de uma fruta, pode ser de um mingau, ou um creme mesmo, né? Que esse é o trabalho do creme, né? Umedecer o cabelo, levar os ativos pra dentro do fio, levar a umidade, principalmente, principalmente umidade pra dentro do fio, né? A primeira composição da máscara capilar, que você pode ver ali, é a água, né? Então, o nosso cabelo precisa muito de água, principalmente nesse inverno sexturricante, que tá aqui em Campinas, que a gente tá morrendo assada, né? Então, a gente precisa de muita hidratação, lindona, pra manter o cabelo saudável, tá? Então, aproveita o amido de milho, aproveita que tem aí na sua cozinha de casa. Você tem um creme baratinho? Mistura com ele, faz um mingauzinho, coloca uma colher de um creme baratinho e pronto. Eu até nem gosto de misturar com cremes mais caros e tal, né? Porque ele realmente já faz um papel excelente no cabelo. Então, não precisa você pegar uma máscara que você tem mais completa, assim, e misturar com o amido. Pega um creme baratinho, mais acessível, esses de farmácia mesmo, que você encontra na farmácia, que tem mais na composição, água, glicerina, tudo mais, só pra realmente dar uma emoliência melhor pra você aplicar no cabelo. E, lindona, te prometo, tá? Vai realmente salvar seu cabelo. Tem pessoas que não tem condições de comprar uma máscara boa e usa só amido de milho com uma máscara bem baratinha no cabelo e consegue hidratar o cabelo, recuperar o cabelo. Usa um óleo natural, um óleo mais baratinho, né? Um azeite de oliva, um óleo de coco mais acessível. Compra na casa de produtos naturais, que é mais barato. E você vai ver que você vai conseguir recuperar o seu cabelo, vai salvar seu cabelo aí com produtos naturais. Tá bom? E eu sou prova disso, gente, que eu uso há muitos anos. Não fico sem. Então, eu gosto demais, né? Vou indicar aí pra vocês o que eu gosto. E aí, também temos o mel. O mel também é de cozinha. O mel não está muito barato. Esse foi até que barato, ó. Foi R$19,90. Esse mel aqui é da Coroados. Esse mel é da Coroados. Olha, tem até um favo aqui dentro, gente. Olha que bonito. Ó. Olha que lindo! Mas a gente chega a ter mel de R$50, né? Aqueles frascos de vidro, assim. Então, eu escolhi um mais acessível aqui pra mostrar pra vocês. O mel, gente, é maravilhoso pra você comer, né? Com queijinho, né? Eu gosto de comer com pão, com queijinho. Ai, gente, ele é muito gostoso. E no cabelo, o que que ele faz? Na pele, gente, ele deixa a pele uma seda, né? Primeiro lugar. Ele tem ação antioxidante também. Ele dá aquele efeito lifting na pele. Então, eu gosto muito de fazer máscara com mel por conta disso, tá? E no cabelo, ele tem ação antifreeze, tá? Ele vai alinhar o cabelo, alinhar a cutícula. Vai hidratar o cabelo, vai deixar o cabelo mais brilhoso, né? Ele dá um brilho incrível pro cabelo. Bem semelhante ao brilho que o açúcar dá pro cabelo. Então, é muito legal de você ter aí na sua casa, pra você colocar na sua máscara quando você quiser um brilho a mais no seu cabelo. Que é aquele cabelo soltinho, sabe? Soltinho, gostoso de pegar, que escorrega assim, os fios escorregam. Quando você passa a mão, usa mel, tá lindona? O mel é maravilhoso pra deixar o seu cabelo super alinhado. E além disso, se você for usar numa receita na raiz, por exemplo, com uma babosa, enfim. Ele vai o que? Ajudar a controlar a oleosidade. Ele não vai deixar a sua raiz oleosa, tá? E ele tem ação antioxidante. O que que é antioxidante? E tem vários minerais na composição que combatem o envelhecimento do cabelo. Que combatem o envelhecimento da pele também. Estimula o colágeno. Então, você pode usar tanto na pele, quanto no cabelo, quanto pra comer, né? Tá lindona? Gostaram das dicas? Esse foi um vídeo bem divertido, bem legal. Eu quis trazer, assim, algo da cozinha mesmo pra vocês aproveitarem. Compartilha muito, muito, muito esse vídeo, lindona. Que é super importante pra você ajudar outras pessoas, né? E quem sabe uma amiga sua não saiba dessas dicas, né? Ela vai achar interessante e vai testar. E eu tenho certeza que ela vai gostar bastante, tá bom? Comenta aqui embaixo qual desses ingredientes é o seu preferido. Porque eu não consegui decifrar qual desses aqui é o meu preferido. Mas eu quero saber de você. Tá lindona? Não esquece do like e assistir esse vídeo aqui que tá muito legal também, tá? Um grande beijo pra vocês. Amo vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Bora lá hidratar o cabelo, ó. Pega os ingredientes da cozinha e bora lá. Tchau! Tchau!